1 mais 2, mais 3, mais 4, pontinho, 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 mais 49, mais 50. É a soma de todos os números naturais de 1 a 50. Forma rápida para resolver. Você vai pegar os extremos aqui e vai somá-los. 50 mais 1 é igual a 51. Aqui, 2 mais 49 é igual a 51. Como são 50 números, a gente vai fazer essa operação 25 vezes. Então, basta multiplicar 25 vezes 51. E 25 vezes 51 é igual a 1.275. Então, quem marcou a letra C, gabarito a questão.